Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos Food Again no Enem Single. Verdade, hoje temos Food Again no Enem Single. Mas o que vem a ser Food Again? Food Again significa alimentos novamente. É, porque o Enem tem muitos testes sobre alimentos, relacionando alimentos à fome existente no planeta, relacionando alimentos a desperdício, relacionando alimentos à produção de alimentos, como são produzidos, de que forma são tratados, o que é acrescentado, que é o tema de hoje. A questão do analfabetismo na questão da leitura de rótulos. Muitas pessoas consomem vários alimentos sem ler os rótulos. Daí, if you can read it, why eat it? Ou seja, se você não vai ler, não sabe ler, não vai se preocupar em saber o que tem ali, por que comê-lo, né? Mas, super amigo, super amiga, Enem Single você conhece. Um teste por vídeo, cinco vídeos por semana, sempre na segunda-feira, verdade. Sempre na segunda-feira, os cinco vídeos são disponibilizados para vocês. Tentamos atingir aí os 120 existentes. É, muitos videozinhos, muitos testes de Enem desde 2010. Sempre procurando colocar o tempo de 10 minutos. E aqui embaixo, verdade, aqui embaixo nós temos o nosso PDF do teste do vídeo. Você pausa o vídeo, você imprime o PDF, você acompanha, anotando uma série de detalhes importantes para que você possa aperfeiçoar cada vez mais, acrescentar cada vez mais palavras novas, enriquecendo o seu vocabulário em língua inglesa. Nos temas que caem no Enem, que não são todos os temas do planeta, mas uma situação assim de minoritária, de temas mais importantes, que vão estar na maioria dos testes. Super amigo, super amiga, então vamos dar início ao nosso procedimento de hoje. Grande, o detalhe é o seguinte. Como eu falei, If you can't read it, why eat it? É um texto de 2014. Então nós temos ali geleias, temos ali frangos com uma série de coisinhas sendo colocadas no frango, camisetas procurando alertar, conscientizar as pessoas. Se você não vai ler, se você não sabe ler, não tem o hábito de ler um rótulo, uma bula de remédio, por exemplo, why eat it? Por que comer esse alimento? Por que tomar esse medicamento? E temos aqui o detalhe da ilustração da imagem que vai aparecer na sua prova, parecida com essa. E essa imagem eu não estou conseguindo ler absolutamente nada dessa distância. Mas veja bem, na prova você vai, porque na prova vão colocar num tamanho diferente do papel, não vai ser aqui na tela, e caso haja algum problema de borrão, ou não estar pouco nítido, assim por diante, automaticamente a questão é anulada, e você ganha o ponto automaticamente. Então o detalhe é este, super amigo, super amiga, vamos dar aquela dissecada, nossa, aquela dissecada nesta imagem aí. Pronto. Já estamos aqui com a imagem toda espalhada pela tela. If you can read it, why eat it? Se você não pode ler, por que comer? Começando assim, e assim está na imagem. No, saiba, what you're putting in your body, o que você está colocando no seu corpo. If it doesn't sound like, se por acaso não se parece com, food, alimento, think twice, pense duas vezes. Many packaged, o que é packaged? Packaged é empacotados, and over processed foods and snacks, que são lanches. Are loaded, o que é loaded? Loaded vai ser? São carregados with fillers. Fillers são enchimentos de outras coisinhas que colocam nos alimentos, para dar um pouco de volume, para dar um pouco de cor, para dar um pouco de maciez, ou enriquecimento, de acordo com o objetivo de cada fábrica. And preservatives, que não é aquilo que você está pensando. Vai ser o que? Conservantes. That means less, menos, of the good stuff, das boas coisas, your body needs, que seu corpo precisa. Food, label, illiteracy, ou seja, analfabetismo com relação a rótulos de alimentos. Label é rótulo, food, alimento, illiteracy, vai ser analfabetismo. It's just not natural. Não é natural. Apresentação do teste. Implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. A partir da campanha If You Can Eat It, Why Eat It? Os leitores são alertados para o perigo de a acessar informações equivocadas sobre a formulação química de alimentos empacotados, b. Consumirem alimentos industrializados sem o interesse em conhecer sua composição, c. Desenvolverem problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos, d. Incentivarem crianças a ingerirem grande quantidade de alimentos processados e com conservantes, e ignorarem o aumento constante da obesidade causada pela mal alimentação na fase de desenvolvimento da criança. Beleza, super amigo. Temos aí cinco alternativas. Todas com ligação ao texto. Mas qual delas? Qual delas? O 8-1. Bom, é claro que tem quatro bobagens, quatro coisas absurdas que não podem ser mesmo, que você vai analisar adequadamente. E uma alternativa que está se aproximando, que é correta, que define o que o texto está trazendo para você. Agora veja, super amigo, para que você possa sair dessa armadilha, quanto mais vocabulário você conhecer em língua inglesa, melhor, correto? Que daí você vai ler o texto com mais precisão, mais exatidão, e vai estar preparado para qualquer pegadinha do tipo alternativas bem duvidosas, que se parecem, mas não são. Mas super amigo, para o seu maior conforto, você tem aí o seu PDF. Dá uma pausada no vídeo, veja o seu PDF, marque a alternativa, e volte aqui para que eu possa contar qual é a letra correta. Pause agora. Voltou? E daí, super? E daí, super? Qual que você escolheu? Me conte, me conte. Estou curioso. Por acaso foi esta aqui? Letra B. Consumir em alimentos industrializados sem o interesse em conhecer a sua composição? Pois é. E eu posso provar. Está bem aqui, ó. Nesse titulozinho, neste chamado da campanha. If you can't read it, why eat it? Se você não pode ler, por que comer? Barbaridade. Food label illiteracy, ou seja, analfabetismo, de rótulos de alimento. Ou seja, você não lê o que está lá, sem ricos a ler, ou não sabe, ou não entende muito bem. Consequentemente, você vai ingerir um monte de coisas não muito apropriadas. It's just not natural. Não é natural isso, super. Pois é. Grande garoto, grande garota. Não deu dez minutos. Eu acho que não deu oito minutos. Eu acho que não deu nem sete minutos. Testezinho bem rápido, só para você dar uma olhadinha no que tem aparecido no Enem. Cada vez que você assiste um teste desse, melhor preparado você fica. Então, se der tempo, assista mais um. Se não, deixa para uma outra hora, um outro dia. E aqui ao lado, verdade, aqui ao lado, devem estar já aparecendo quatro quadradinhos, ou melhor, quatro retângulos. Cada retângulo correspondendo a um outro teste, a um outro vídeo deste lote, em que você pode dar uma clicadinha rápida, gastar mais cinco minutinhos, seis, sete, e se preparar infinitamente para o Enem. Super amigo, super amiga, aquele abraço enorme a você e até a próxima. Bye bye!